Olá, vamos começar mais uma live louca, que é uma live que eu sinto algo muito forte no meu coração. E eu quero falar com você, que começou esse ano toda animada, 2022. Nossa, de repente começou essa pandemia, parece que voltou. E a variante, você não sabe se o filho vai pra escola e não vai. E você tá se sentindo, às vezes, rejeitada, isolada, com medo. E você tá questionando, o que que tá acontecendo, Deus? Eu achei que a coisa ia acabar, parece que a coisa voltou. O que que tá acontecendo, né? E eu tenho uma mensagem muito forte pra você que tá se sentindo, principalmente rejeitada, ou rejeitada por Deus, ou rejeitada por esse mundo que parece que tá te isolando de novo. E tá questionando o que que tá acontecendo. E isso é um questionamento que eu também fiz essa semana, né? Que eu até fiz uma live, assiste, não a passada penúltima, sobre isso. Começou a me dar uma tristeza, que eu não sabia de onde vinha. E eu fiz uma live sobre isso, né? Que Deus, eu não tava com depressão, Deus tava me chamando pra fazer parte do exército de interseção. Então assista essa live, não a penúltima, antes dessa. E hoje me veio muito forte que tem pessoas que tão assim, o que que eu faço? O que que eu faço? Deus, o que que tá acontecendo? E então, o que que acontece quando você... Eu vi muitas pessoas falando, o que que acontece quando você se sente... Você tá no momento da tua vida e você tá se sentindo rejeitada. Ou rejeitada no sentido, você entra no Instagram e você vê pessoas que parece que tão se dando bem, a coisa tá fluindo e começou esse ano e você tava animada e parece que a coisa não andou. Então você se sente rejeitada do sucesso, parece que as pessoas tão tendo mais sucesso e você não. Ou você se sente literalmente rejeitada por pessoas na tua vida. Ou o seu marido te largou, ou ele tá na tua casa, que é uma das piores rejeições, e você não se sente... ou a sua esposa tá te rejeitando. Ou amigos que você confiava. Ou até essa divisão que está no mundo, você tá começando a se sentir rejeitada, né? Por pessoas, olha, eu tô sendo afastada desse grupo porque eu acredito nisso e a pessoa não nisso. Eu votei pra esse partido político e essa pessoa votou pro outro. Então nós estamos com muito medo agora. E as pessoas estão se afastando no momento que elas mais precisam se unir. E elas estão sentindo uma rejeição que elas não entendem, né? Como a Pri colocou aqui, uma solidão. Então eu vou falar pra vocês... Algo muito forte que eu tenho certeza pra aqueles que ouvirem vai ajudar a se libertar dessa rejeição. E você sair dessa prisão e fazer parte do time pra iniciar uma nova revolução. Que é isso que o Espírito Santo, que eu sinto muito forte, que Deus tá nos pedindo agora. Deus tá levantando as vozes revolucionárias. E que estão se sentindo isoladas, muitas vezes sozinhas. Mas hoje eu tenho uma palavra que eu tenho certeza que vai te ajudar a levantar a tua cabeça, a sair da tua casa. E entender o que tá acontecendo. Não apenas emocionalmente, psicologicamente, mas espiritualmente. Tá? E lembrando que o meu trabalho aqui... Eu sou psicóloga de formação. Eu amo estudar a terapia humana. Eu compartilho a terapia moderna. A neurociência, a terapia moderna. Mas eu compartilho também a sabedoria bíblica. Então eu uso aqui a terapia moderna e a sabedoria bíblica pra revolucionar nossas vidas. Porque a gente tá num momento que uma das coisas que tá acontecendo é que tecnologias psicológicas, emocionais e científicas até, que a gente tinha e nos orgulhávamos, estão se tornando nesse momento obsoletas. Então eu tô tendo amigos meus, terapeutas, me ligando e falando... Eu tô mal. Eu não sei como eu ajudo os meus pacientes, né? Então eu acredito que mais do que nunca, algo muito forte que tá acontecendo agora é um convite de Deus pra gente abraçar a nossa humildade. Que é o que aconteceu comigo há anos atrás. E perceber nós que estamos como terapeutas. E quando eu falo terapeuta, não é só quem tem título. Você que é uma mãe, você acaba sendo a terapeuta dos seus filhos, você que é professora, você que é enfermeira, médico, a gente é amiga, né? Deus tá levantando vozes revolucionárias pra ajudar a saúde mental das pessoas. Mas mais do que nunca, nós precisamos compreender não apenas a ciência humana, mas a sabedoria de Deus. Porque é ela que, na minha experiência de vida, e você que sabe da minha história, ela é capaz de ir aonde terapeuta nenhum entra. Ela vai aonde o médico não consegue ir. E é isso que Deus nos convida. É o sobrenatural que vem dele. Não vem. Ela é acima do natural. Só que pouquíssimas pessoas ainda no mundo estão abertas pra isso. E até criticam aqueles que estão. Então, assim, o que eu vou falar aqui, eu vou falar da ciência, da parte da rejeição, mas vou falar também do mundo espiritual. E falando uma revelação que eu sinto que Deus me deu. E quando eu falo que eu sinto, é tudo que eu falo pra você, gente, não acredita. Tá? Cuidado com pessoas que falam, Deus falou. Eu falo, às vezes, isso, mas eu sempre tô procurando lembrar que tudo que eu falo é aquilo que eu interpreto, né? Então, assim, confirma com Deus. Se você é seguidora de Cristo como eu, confirma na palavra. Não acredita em tudo que as pessoas te falam. Tá bom? Então, tudo que eu falar, fala, pera lá, deixa eu ver, né? Deixa eu entrar em oração. Deixa eu confirmar com Deus. Se você é seguidora como eu de Cristo, deixa eu ver na palavra se tá confirmando isso. Tá bom? Porque agora tá um momento que tá acontecendo no mundo, é um momento de escuridão. Muitas pessoas se colocam como eu sou a luz. Eu tomo cuidado que só existe uma luz, né? A luz é Deus. Pra mim, a luz é Cristo. Tá? Então, tudo que você ouvisse, as pessoas não te apontam direto pra luz, mas apontam pro focos dele. Olha, eu como eu sou maravilhosa, eu sou o profeta, eu sou isso. Toma cuidado que tá rolando muito isso na internet. Tá? Ah, eu sou o salvador, compra minha aula online e você vai... Cuidado, cuidado, tá? Mas eu falo isso, cuidado até comigo. Me coloco nisso, que você... Eu apareço aqui na internet, as pessoas estão entrando na nossa casa, a gente não sabe nem de onde essa pessoa vem, nem a história. Tá? Vamos lá. Cuidado com a rejeição. Por quê? Porque a rejeição, ela faz você ficar vulnerável à escravidão. Presta atenção. Você que tá se sentindo rejeitada ou sofre, como nos Estados Unidos chama, que é a síndrome de highly sensitive, que são pessoas que tem até uma coisa que elas... Você fala uma coisa, elas já se sentem rejeitadas, né? Então, assim, a rejeição, ela pode te levar a uma escravidão. Ela faz você ser vulnerável à escravidão. E hoje, com essa palavra, eu sinto que Deus quer nos tirar dessa escravidão e nos convidar para sermos vozes de uma nova revolução no mundo. Então, é pra você que eu tô falando isso. Presta atenção. A rejeição, ela... Eu vou dar um exemplo meu. Então, você, por exemplo, se sentiu rejeitada por um homem que você amava. Rejeitada por amigos, rejeitada por igreja, rejeitada pelo seu trabalho, rejeitada no mundo, que você achava... Eu tava aqui acontecendo e, de repente, chegou lockdown, eu me senti rejeitada do sucesso, da prosperidade, da vida social. Então, nós estamos passando um momento que muitas pessoas estão se sentindo rejeitadas. Por que precisamos curar a nossa rejeição completamente? Porque a rejeição, ela faz você ser vulnerável à escravidão. Vou dar um exemplo meu, pessoal. Minha mãe sempre trabalhou a vida inteira. Foi professora do Estado. Então, filho de professora é educado por todo mundo. Não pela mãe, eu brinco. Mas a minha mãe educava o filho dos outros. Então, quando ela chegava em casa, a minha memória de criança, de conectar com a minha mãe, era eu colocar a estrelinha dourada. Quem é filho de professor, levanta a mão. Ou foi. Colocar a estrelinha dourada nos alunos dela. Claro, gente, essa é a visão que eu tinha de criança. Minha mãe trabalhava, fazia o que pôde, cuidava. Mas o que a Cris, tchaninha, pequenininha, interpretou de uma mãe que trabalhava o dia inteiro? Ela não cuida de mim. Ela não tem tempo pra ficar comigo. Então, se ela não tem tempo pra ficar comigo, eu não sou importante. Eu não devo. Eu tô falando anos de terapia numa nutshell, quando eu falo inglês. Numa coisa. Então, resumindo, eu carreguei isso muito forte. Quando a gente tá diante de uma rejeição, tá? E a rejeição, ela é um dos maiores medos que existem tribais. Ai, Dri, sai daqui. Dri, nós vamos ter terapia juntas. Eu e a Adri, a gente tem história muito parecida, cara. Você também colabra a estrelinha? Então, a gente... A rejeição é um dos maiores medos, tá? Tribais. Quer dizer, quando eu falo medo tribal, eu gosto de explicar que ele é passado de geração em geração. Porque antigamente você vivia em tribo, certo? Então, se você se afastava da tribo e fosse encontrado por uma outra tribo, essa outra tribo não ia te acolher. Ah, você tá aqui no deserto. Eles viram a roupa que você tava vestido e automaticamente iam e te matavam. Parar de ler a Bíblia. Você vai falar que Deus é esse. Então, quando a gente lê a Bíblia, tem que entender as consciências que eram... Na época que foi escrita, né? Do tempo que tava relatado, a consciência que existia naquela época. Então, tem gente que carrega até hoje uma consciência tribal. Que é assim, ou você faz parte da minha tribo, ou eu vou te tirar disso. Ou você acredita que todo mundo tem que tomar vacina, ou você não vai fazer parte da minha tribo. Ou você acredita que a vacina é um veneno, ou você não vai fazer parte da minha tribo. Ou você acredita nesse partido político, ou você é racista, horrorosa, eu não quero você na minha vida. Então, o que que tá acontecendo agora? Que as pessoas falam, o mundo mudou, não dá pra falar nada. A consciência tribal tá voltando mais forte. Porque o medo da rejeição tá aumentando. Por quê? Vem comigo. Lembra? É o medo tribal. Foi passado de geração em geração. Nós só sobrevivemos porque a gente se uniu numa tribo. E essa tribo contribuiu um pro outro. E essa tribo precisou de regras e valores parecidos. Porque se todo mundo quisesse ir pra um lado ou pro outro, não existia ar-condicionado, não existia água filtrada. Lembra que tudo tinha que ser coletivo. Se não, se você se afastasse, a chance de você morrer era altíssima. Então, até o medo que era colocado dos pais, cuidado, não vai praquele lado da floresta. Tem gente que carrega isso até hoje. Igrejas, eu frequentei muito igreja. Tem igrejas que ainda parou na consciência tribal. Falam assim, você não pode ir naquela outra igreja porque senão eles são do diabo e coloca medo. Quando a pessoa começa a usar demologia pra explicar a sua filosofia, você já sabe que é um medo tribal. Então, não acredita nessa pessoa, ora pra essa pessoa. Porque a pessoa que vai te inspirar e te guiar, ela não vai te dar condenação. Ela vai te dar convicção. Então, eu lembro que há anos atrás a minha filha Luísa chegou pra mim e falou assim, mãe, eu não tô certa de Jesus, eu tô com dúvida, eu quero procurar outras religiões. O que eu fiz? Você acha que eu fiquei, em nome de Jesus, tira esse demônio! Eu falei, filha, eu não escolhi Jesus porque a minha mãe me forçou ou me colocou medo. Eu escolhi Cristo porque foi a melhor opção que eu encontrei na minha vida. A mamãe passou por várias religiões. A mamãe estudou. Cristo pra mim é a melhor opção e eu quero que ele seja na sua. Faz uma coisa, pode pesquisar tudo quanto é religião. Só vou te pedir um favor, compartilha tudo com a mamãe e vamos conversar. E minha filha ficou um ano e meio. Ela lia livros, ela via no YouTube, ela me pediu pra levar em alguns lugares, eu levei. E eu, hoje minha filha não dorme sem ler a Bíblia. Não vê a hora da pandemia porque ela quer ser missionária. Mas eu não deixei o medo tribal dominar esse momento importante de busca da minha filha. Porque hoje a minha filha enxerga Cristo como eu enxergo. É a melhor opção na vida dela. Não a única que foi apresentada por ela, pra ela. E eu sinto diferença enorme. Pessoas que estudaram outras religiões. Aquela que a única opção oferecida pra ela foi Cristo, às vezes ela entra num espírito de religiosidade e numa consciência tribal que tudo é demônio. O Brasil é demais isso. Muito mais que os Estados Unidos. Então por isso que eu falo, tá curiosa, estuda, pede a orientação do Espírito Santo. Eu vejo até umas amigas minhas aqui, ateias, outras espíritas, outras judias. Tá curiosa com esse Cristo que a Cris fala? Estuda, vai atrás, sem essa coisa, sem esse preconceito. E por que nós estamos numa consciência tribal muito grande? Geralmente a consciência tribal, e quando eu falo consciência tribal neste momento, não é a coisa de coletividade, de ajuda, que é lindo, ela precisa existir. Mas aquela de que se você não faz parte da minha tribo, eu te rejeito. Muitas pessoas estão sofrendo rejeição porque você caiu na mão de pessoas que tiveram essa consciência tribal. Hoje aumentou. Por quê? Porque a decepção com os nossos líderes aumentaram. Essa decepção já vem ocorrendo há anos. Então até pessoas que... Eu falo aqui nos Estados Unidos, eu tenho muitas amigas envolvidas na política. Então pessoas republicanas se decepcionaram e falaram, poxa, eu não sou racista, eu só sou republicana e agora, e democratas, né? Gente, eu não sou essa pessoa que tudo é politicamente incorreto, eu sou uma pessoa e às vezes eu estou sentindo que o democrat... Então assim, muitas pessoas se decepcionaram com líderes, né? Líderes religiosos, líderes políticos. Quando a gente se decepciona com esses líderes, você sente que você está numa tribo que você não pode confiar. Eita! Aí o que você faz? Você vai procurar fora, né? Essa tribo eu não confio mais. Essa tribo me decepcionou. Essa tribo até mesmo me rejeitou. Só que qual é a tribo que mais tem efeito na sensação de rejeição que você tem? Qual é o líder, os líderes que mais vão afetar a síndrome da rejeição que pode estar te afetando agora? São os seus pais ou os provedores da tua vida. Ah, mas eu não tive pai, eu não tive provedor, não. Você é mammals, nós somos mamilos. Então, nós somos os animais que a gente precisa de um provedor pra sobreviver. Então, todo mundo foi cuidado aqui. Porque se você não tivesse esse cuidado, você teria morrido, tá? Por isso que a gente, a nossa fraqueza fez a nossa força em relação aos outros animais. Por quê? Porque, você já viu um cavalo? Cavalo nasce, pá, já sai andando, mãe, pá, vou pra faculdade, largou. Você já viu da semente de um cavalo? Gente, como assim? A gente precisou de o quê? De um provedor pra cuidar da gente, pra nos amamentar. E esse provedor, enquanto ele tá cuidando, ele vai passando o quê? A visão de mundo dele ou dela, tá? Então, se esse provedor veio de uma família, né? De muitos medos, ele passou esse medo pra você sobreviver. Então, essa consciência tribal, baseada no medo, ela é passada, né? E se esses líderes, que é o seu pai e sua mãe, te rejeitaram da tribo, né? Você sentiu rejeitada pela sua mãe ou pelo seu pai? Eu, como eu falei, a minha visão de criança, da minha mãe trabalhando, trabalhando, eu me senti rejeitada, o que que eu vou fazer? Eu fico vulnerável. Quando você passa por rejeição, grava isso, escreve isso. Quando eu passo por rejeição, eu sou vulnerável à escravidão. Que escravidão? Quando eu não sinto que a minha identidade, né? Eu sou a filha amada da minha mãe. Minha mãe não me ama, então eu não sou essa filha amada. Eu vou querer procurar uma outra identidade. Esses líderes me decepcionaram e a minha identidade ainda é vulnerável. Eu vou procurar outras pessoas pra falar quem eu sou. Presta atenção, isso é muito importante. Porque tá acontecendo algo no mundo hoje. Você precisa se libertar da rejeição. Senão você vai entrar numa escravidão. Então, você acaba ficando vulnerável à escravidão. Eu, por exemplo, fiquei vulnerável à minha rejeição. O que eu senti, o que eu interpretei de criança. Não foi necessariamente o que minha mãe fez, o que sua mãe fez, o que nós interpretamos como criança. Me fez me sentir que eu não tenho valor. Se minha mãe não tem tempo pra ficar comigo, eu não tenho valor. Presta atenção. Aí eu vou fazer o que? Procurar valor em outro lugar. Onde eu, Cristiane, Cristianinha, procurei valor? Eu procurei valor pra suprir a dor dessa rejeição. Em achievement. Em conquistar coisas. Receber valor pelo que eu faço. Então, eu me tornei, não apenas joguei handball, basketball, mas eu era uma das melhores do time de handball. Eu era uma das melhores do time de basquete. Eu só tirava 10, 10, 10, 10. Se eu tirava um 9, eu chorava. Porque eu recebo valor pelo que eu conquisto. Não pelo que eu sou, mas pelo que eu faço. Aí, quando eu entrei na faculdade de psicologia, não bastava só estudar no Brasil. Eu tenho que saber e conectar com os melhores do mundo. Porque eu tenho que ser uma das melhores psicólogas. Eu tenho que ser isso e aquilo. A minha casa, quando você ia antes, nas minhas festas, tudo tinha que estar perfeito. Tudo tinha que estar organizado. Tudo tinha que estar. Eu tenho que ser a mulher perfeita. Eu tenho que ser a mãe perfeita. Eu tenho que ser highly achiever pra conseguir me sentir valorizada. Claro, que por trás de um burnout, tem sempre uma pessoa escravizada pela rejeição. Pode marcar. Por trás de burnouts, que as pessoas estão chamando, tem uma pessoa escravizada pela rejeição. E aí, eu, vai ficar gravada assim. Eu acabei. Essa live vai ficar aqui gravada. E, por favor, muitas pessoas estão usando essas lives dentro de igrejas. Eu estou recebendo pessoas, grupos terapêuticos estão usando. Eu agradeço a Deus. Podem usar. Pode passar esse conhecimento. Eu não tenho... Pode, pode, pode. Livros que eu falo. Eu quero realmente ajudar. Se eu conseguir contribuir com o seu trabalho como terapeuta, missionária, conta comigo. Porque eu adoro influenciar pessoas que influenciam pessoas. Porque mais pessoas são tocadas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Levanta a mão quem sente essa dor da rejeição. Vocês entenderam que é algo tribal. E quem se sente... Quem não se livra da rejeição está mais vulnerável à escravidão, à escravisão. Vamos falar uma coisa aqui. Eu vou entrar um pouquinho no aspecto psicológico do que muito está acontecendo socialmente na política. Que eles usam essa raiz. Porque assim... Quando você se sente rejeitada pelos líderes tribais, principais, que é da tua família... Vou dar exemplo. O pessoal levanta a mão. Você foi rejeitado... Essa dor é muito grande da rejeição. Porque essa dor é grande. Lembra que eu falei no início? Porque antigamente, se você fosse rejeitado da tribo, você morreria. Já falei aqui várias vezes, mas tem vários estudos na psicologia que mostra as pessoas que se sentem rejeitadas, ativa a parte do cérebro que é a mesma parte quando você sente uma dor. Quando você quebra um braço, a mesma parte do cérebro que é ativada, que você sente dor, é ativada quando se sente rejeitada. Então, a pessoa quando passa por um término de namoro, ela fala, meu coração está quebrado, está doendo mesmo. Não tem gente que fala, morreu de dor de coração, broken heart. Minha avó morreu, passou dois meses, meu avô morreu de broken heart. E quando você estuda, eu não vou entrar nesse aspecto, eu quero entrar no aspecto espiritual do que está acontecendo no mundo. E como essa rejeição está sendo usada para te deixar escrava. Mas tem muitas pesquisas sobre isso, explicando que realmente a pessoa rejeitada, ela sente uma dor física. Tá? Então, a rejeição, ela faz você se tornar propensa à escravidão, à escravidão. Principalmente se você cai na mão de pessoas que sabem usar a rejeição para te escravizar. Então, por exemplo, vou entrar num aspecto político-social. Tem um estudo que chama Political Social Identity. Identidade Social Política, que é uma técnica de você ganhar a eleição. Então, como é que eu vou falar? Então, o partido ou a pessoa fala assim, você foi rejeitado por ser mulher. Você é mulher e você foi rejeitada por homens brancos. E aí, a sua identidade. Presta. Isso é muito profundo que eu vou falar, mas não é todo mundo que vai receber também, tá? Essa pessoa está, conforme ela fala que vai solucionar a sua rejeição, ela está te dando uma identificação. É como se fosse uma marca. Quando você aceita que uma pessoa entende das suas dores, cuidado, e ela sabe a solução, você está dando ela, ela está te colocando uma identificação, você pertence a esse grupo. Como identificar vaca, gado, sabe? Marcado. Você é uma mulher. E você é rejeitada por homens brancos. E por isso, se você votar pra mim, eu vou representar você e as suas dores. Aí você segue essa pessoa. Porque ela vai me ajudar. Porque eu sou mulher. E eu fui rejeitada pelos homens brancos. Eu vou odiar essas pessoas. Eu vou odiar o que essa pessoa odeia. Eu vou amar o que essa pessoa odeia. E você segue essas pessoas. E vota pra elas. Porque elas, primeiro, usaram a dor da tua rejeição. E te fez escrava. Das ideologias deles. Do que eles querem. E aí você recebe. Todo mundo te recebe nesse grupinho. Das mulheres rejeitadas. Que lutam pra acabar com homens que destruíram. E aí tudo que você faz vem da dor. Vem do medo. Disso acontecer de novo. Disso acontecer com a minha filha. E aí começa a te dar raiva. Gente, eu trabalhei em ONG nos Estados Unidos. Eu vivi em congressos de universo feminino. Eu sei o que eu tô falando. Pera lá, Cris. Mas você não acredita? Para, 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 para. Acredito sim que temos que trabalhar em pró. De dar mais oportunidade para as mulheres. Tudo isso. Eu tô falando psicologicamente. Uma coisa é eu ajudar mulheres. E eu ajudo. Eu tive ONG. Eu tô aqui trabalhando com mulher. Mas eu vim da abundância do amor. Outra coisa é eu vim do medo. E vim de rejeição. E vim de ódio. Muda tudo. Vocês estão entendendo o que tá acontecendo? A sua rejeição. A minha rejeição me tornou uma workaholic. Eu era uma pessoa que eu não consigo. Eu não conseguia. Agora eu consigo um pouco mais. Mas eu ainda trabalho com isso. Que é totalmente relaxar. Porque para eu ser aceita. Já que eu não era aceita. Pelos meus. Minha líder. Eu vou ter que ser aceita pelo mundo. Essa técnica. De social identity. Identidade social. Ela não é só usada por políticos. Ela é usada por religiosos. Então. Você foi rejeitada. E a pessoa te apresenta. Vou dizer. A religião que eu conheço. Que é o cristianismo. Eu sei que tem gente que. Judaísmo. Espírita. Eu não conheço. A fundo. Espiritismo eu já frequentei. Mas assim. Eu não afundo. Como eu conheço o cristianismo. Então. Eu. Quando eu aceitei Cristo. As pessoas me apresentaram. Me falaram. Ah. Você teve um encontro com Cristo. Vem aqui. Vem aqui na minha. Nossa igreja. Cristo te ama. E aí eu fui. Falei. Gente. Eu fui rejeitada pelo mundo. Pela minha mãe. Cristo me ama. Eu vou. Só que eu tive um encontro com Cristo. Antes do cristianismo. Vamos dizer assim. Eu bati papo com Cristo. Antes de entrar em qualquer outra religião. Então. Eu sentia. Que eu conhecia tanto o coração dele. Na minha. Talvez arrogância. Vamos dizer assim. Emocional. Intelectual. Que eu comecei a perceber. Coisas que não tinha nada. Vem com aquele Cristo que eu senti. Porque eu senti o amor de Cristo. De forma sobrenatural. Ao ponto de eu cair no chão. Do amor dele. De tão forte. Tenso. Que eu falei. Pera lá. Aqui não tem amor. Aí eles começaram a falar. Não. Mas. O nosso Cristo. Você tem que ser assim. Você tem que se vestir assim. Você tem que parar. Se você fazer isso. É o diabo. Se você não sei o que. E ele. A gente não aceita isso. A gente não aceita aquilo. Então. Cuidado. Com as pessoas que falam. Que vão curar a sua rejeição. Porque elas te colocam. Numa escravidão. Ou política. Ou social. Ou religiosa. O que eu falo social? Isso acontece muito aqui. Que eu percebo. Nos Estados Unidos. A mulher brasileira vem. Muda para os Estados Unidos. Vão para a Europa. Algumas. A maioria vem. Porque o marido quis. Ela não queria. Ela tinha uma vida. Que ela adorava no Brasil. E aí. Ela chega aqui. Ela se sente rejeitada. Pelo sistema americano. Ela não consegue conectar. Com a cultura aqui. Ela não fala muito inglês. E aí. Nessa rejeição. Ela vai criar. Situação. Para não sentir essa dor. Porque o que a gente faz. Ninguém gosta de sentir a dor da rejeição. Lembra que é uma dor até física. A gente foge da dor. Nós somos seres humanos. É assim que o nosso cérebro. Foi criado. Vamos fugir da dor. E ir atrás do prazer. Então. A gente fica nessa consciência. Do cérebro. Ainda primitivo. Então. O que que essa mulher faz. Eu percebo muito isso até em boca. E eu já passei por isso nos Estados Unidos. Que eu queria ficar ocupada. Porque eu ficando ocupada. Eu não sentia a dor da rejeição. De ter saído da tribo do Brasil. Então. Me voluntária. Tudo que. A escola da minha filha falava. Eu queria ser voluntária. Tudo que. Eu não queria ficar em casa. Porque se eu ficava em casa. Eu lembrava que eu era rejeitada. E aí. Tem um grupinho de. Vamos dizer. De brasileiras. Que se encontram. E elas. Falam. Ai. Olha. Vamos ficar aqui. Esse país é assim mesmo. O americano é frio. Ai. O inglês é muito difícil. E ela fica naquele grupinho. Que o inglês é difícil. Que o americano. É frio. E elas se divertem ali. Só que aí. Deus começa a chamar uma delas. Para começar a trabalhar nos Estados Unidos. Para sair daquela tribo minúscula. E tocar o mundo. Ai. As outras já começam. Ai. Eu vi que você saiu com a fulana. Eu estou falando fatos. Que eu já ouvi aqui. Tá. E aconteceu comigo. Eu fiz parte dessa tribo. Que só ficava. No meu caso. Eu não tinha brasileira. Mas tinha latinas. Que da Venezuela. Da que a gente. Ai. Esses americanos. Eu não saia desse mundinho. E Deus me chamando para tocar o mundo. Só que elas me ofereceram um alívio da minha rejeição. Não a solução. Presta atenção. Essas pessoas. Vozes políticas. Religiosas. Sociais. Elas vão te dar um alívio. Para a sensação de rejeição. Mas nunca a solução. E elas te deixam. Em uma escravidão. Onde você. Para fazer parte desse grupo. Desse partido. Dessa religião. Você precisa acreditar. No que elas acreditam. Você precisa amar. O que elas amam. Você precisa odiar. O que elas odeiam. Só que hoje. Eu sinto. A presença de Deus. Pedindo para mim. E para você. Sair dessa rejeição. Sair dessa escravidão. E começar. Uma nova revolução. Que a revolução. Da união. É a que está faltando no mundo. Presta atenção. Como eu saio dessa rejeição. Eu. Com 22 anos de estudo de psicologia. Não conheci até hoje outro caminho. A não ser. Acreditar. E receber. O amor. De Deus. Parar. De acreditar. Na mentira. De que você é uma rejeitada. Que se você. Não fez isso. Que se você não conseguiu isso. Você é uma rejeitada. Você não é amada. Isso. É uma mentira. E quando você acredita nessa mentira. Que que. Uma das maiores missões. De Cristo. Cristo veio. As pessoas falam. Cristo veio. Cristo não veio criar. A religião evangélica. Católica. Adventista. Protestante. Cristo. Veio. Expandir. A consciência tribal. Da própria religião dele. Que era o judaísmo. Historicamente. Foi isso. De forma simples. Numa nutshell. Ele. Ele veio. Ele falava. Gente. Só nós. Somos a raça eleita. Os gentios. Não vão para o reino dos céus. Os gentios. Ele chegou. E falou. Não. Eles também. Vão ser salvos. Eles também. São escolhidos. E depois que Cristo. Se foi. Quando. Você vê. A briga de Paulo. E de Pedro. 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 Não queria que eu e você. No caso de você não ser judia. Messiânica. Ele não queria que a gente recebesse a salvação. Por quê? Porque elas são. Eles são gentios. Ele até se arrependeu de jantar com os gentios. Ele falava. Você tem que ser circuncisado. Para receber a salvação. Você precisa. Ser. Judeu. E Paulo veio com a frase e o verso e a palavra de Deus libertadora. Não. Ele brigou com Pedro. Ele pede desculpa praticamente quando você lê. Ele fala assim. Eu tive que discutir com ele porque ele está errado. Em separar as pessoas do amor de Deus. Em falar que eu mereço a salvação e você não. Porque para Deus não existe homem e mulher. Não existe gentil ou judeu. Não existe livre ou escravo. Nós somos todos um em Cristo. Essa é a grande revolução do mundo. Que Cristo está nos pedindo. Para sermos vozes revolucionárias. Que no meio de uma volta da consciência tribal de medo. Que está separando famílias, amigos. Cristo está clamando para vozes revolucionárias. Fala. Param com isso. Vocês estão errados. Quem é você para falar? Quem é você para falar? Que uma pessoa não é merecedora do amor de Deus. Porque ela é isso. Uma pessoa não é merecedora. Gente. Vocês sabem que no judaísmo. Que muitas ainda. Sinagogas. Mulher não pode segurar a torá. E Cristo escolheu uma mulher. Maria Madalena. Para proclamar o gospel da salvação para os discípulos. Ele escolheu uma mulher. Porque ele não escolheu um homem. Será que ele não estava deixando uma mensagem para nós? Deus está pedindo vozes revolucionárias. Que se libertam dessa rejeição. E essa ilusão de que você é separada de Deus. Que você não é amada por Deus. E começar a olhar um ao outro. Como somos todos um em Cristo. Porque senão o que vai acontecer nesse mundo? Se continuarmos nessa filosofia tribal. Quando eu li Êxodos. E eu vi que. Êxodos ou números. Desculpa. Eu não lembro. Que Moisés fica bravo. Que não matou as mulheres e as crianças. E eu fiz assim. Gente. Como assim? Aí você lê mais a fundo. Deus pede para matar as mulheres e as crianças. Foi quando eu comecei há 12 anos atrás a ler a Bíblia. Mas eu não lia com consciência. Nem histórica. Nem crítica no início. Então eu ficava assustada. Aí você vai entender. Não, para lá. Isso é um contexto histórico da época. E quando eu leio de forma terapêutica. Essa parte. Até hoje. Eu pedi para o Espírito Santo. Me revele. O que você quer dizer com isso? É assim. Não importa quão bonitinho as coisas sejam na tua vida. Se ela está no caminho do destino de Deus. Você tem que cortar. Você tem que matar. Matar? Não fisicamente. Tirar realmente da tua vida. Aquelas distrações. Aquelas amigas que querem que você fique naquela tribinha. De pessoas que falam mal. E que Deus só te... Mata isso da tua vida. Não mata essas pessoas. Mata isso. Essa distração. Então você lê a Bíblia sem contexto histórico. Sem consciência crítica. Você corre o risco de se tornar esses religiosos. Tem gente que fala assim. Cristo amou todo mundo. Só teve um tipo de pessoa que você vê. Ele é bravo. Ele chama de cobras venenosas. Que são os religiosos. Por quê? Quem matou Cristo não foi o povo. Foram os religiosos. E eles continuam andando por aí. Fazendo pessoas terem uma consciência tribal. E separando. Eu fiz vídeos sobre mulheres. Uma mulher que 18 anos. Ela abriu um grupo de mulheres na igreja dela. Ela era uma voz. Uma americana. Que eu conhecia. Ela fez parte da minha terapia em grupo. Ela chorava. Eu nunca vi uma mulher chorar tanto. Ela abriu um grupo de mulheres. Ela trazia eventos enormes na cidade. Ela arrecadava dinheiro. É demais o que as pessoas fazem através das suas igrejas. E não estou falando só do cristianismo. Vamos falar só evangélico. Só o adventista. O católico. São as denominações que mais abriram hospitais no mundo. Então as pessoas falam. Cristo é contra a religião de jeito nenhum. Eu sou contra o espírito de religiosidade que mata Cristo. E o poder do Espírito Santo dentro da igreja e das pessoas. E agora Deus quer que você se liberte dessa rejeição. Para você parte da revolução. Daqueles que sabem o coração de Cristo. E aqueles que vão agora mais do que nunca serem usados por Cristo. Eu tirei os comentários aqui para focar. O que que... Eu sinto muito forte que Deus está pedindo para a gente. Para essas vozes revolucionárias. Que conhecem o coração de Cristo. Se levantarem. Aonde? Aonde você está? Se é na tua igreja. Se você viu a tua igreja expulsando pessoas. Essa mulher que eu estava contando. 18 anos da igreja. Abriu o Ministério de Mulheres. Era um anjo assim. As mulheres falavam. Ela é um anjo. Ela é um anjo. Eu conheci ela porque ela me convidou para falar no congresso o que ela fazia. Ela participou do meu grupo. Ela chegou chorando em prantos. Por quê? O marido dela teve caso com a secretária. Aquelas coisas bem clichê. Largou ela. Um casamento de 28 anos. Largou ela. A igreja sentou com ela e falou assim. Olha. Agora que você é uma desquitada. Você não pode mais ser líder do grupo de mulheres. Lembra que eu te falei? Tenta entender o ciclo psicológico de pessoas que usam a sua rejeição para te colocar numa escravidão. Isso é muito sério. Porque Deus precisa libertar algumas pessoas aqui. Porque ele precisa da sua voz revolucionária. Olha o ciclo. Eu fui rejeitada. Ou pela minha mãe. Ou pelo meu pai. Ou por alguém. Ou pela minha igreja. Ou pela minha professora. Ou pelas minhas amigas. Aí você sente aquela dor. Uma dor ancestral. Uma dor física provada cientificamente. Aí o que você faz? Encontra pessoas que vão querer aliviar essa dor e fala. Eu vou aliviar essa dor. Mas você tem que fazer parte da minha tribo. E a minha tribo acredita nisso, nisso, nisso e não nisso. Então, a tribo que ela frequentava, acreditava que mulher divorciada, que não soube edificar o lar, não merecia e não é um bom exemplo para um grupo de mulheres. Por quê? Porque é uma igreja que todo mundo tem que ser perfeitinho. Todo mundo tem que ser perfeitinho. Então, se o seu Instagram, a família não está perfeitinha, você não pode representar a nossa igreja. E tiraram essa mulher, que foi rejeitada e perdeu todos os amigos da igreja. Uma das maiores vozes revolucionárias de ministério de mulher foi expulsa da igreja porque o marido dela traiu ela. Welcome to the life of a lot of people. Eu falava isso muito nas palestras americanas. As pessoas ficam assim, hã? Várias! Aí, ó. Eu senti isso quando me separei. É. Eu fiz um vídeo sobre homoafetividade, que está sendo usado por mães, pessoas... Mesma coisa. Um dos maiores evangelistas da minha igreja. Ele iniciou a igreja porque ele cantava gospel e ele trazia pessoas de universidade. Ele se assumiu homoafetivo, ele foi expulso porque o palco é santo, é púlpito, é santo. Então, ele estava escolhendo um caminho horroroso, né? Então, ele foi expulso. E ele se afastou de Deus. E essa mulher também se afastou de Deus. E hoje eu vim falar pra você. Presta atenção, eu não sei quem você é. Presta atenção. Essas pessoas te rejeitaram. Porque elas não têm um pingo de conhecimento do coração de Cristo. Eu não sei quem são essas pessoas. Eu não estou falando só religião. Porque as pessoas que têm... Não dá nem pra explicar, porque a gente não consegue ter acesso ao coração de Cristo. E é tão ilógico o que essas pessoas fizeram com você e com outras. Elas falam assim, não, você não pode na igreja porque você é pecador. Mas você falou que todo mundo é pecador. Não, mas o seu pecado é muito pecado. Mas Cristo falou que eles vêm para os pecadores. Então, não é por você estar vindo atrás de mim? Não, mas aí o pessoal vai te ver aqui na igreja. É tão ilógico. É não bíblico. E tá fazendo muitas pessoas se sentirem rejeitadas. Tem gente aí que tá me ouvindo? Você teve sonhos no seu trabalho. Você é uma profissional... Incrível. Incrível. Só que você perdeu muito dinheiro. Pessoas te enganaram. E você se sentiu rejeitada até do seu... Você tá rejeitando o seu talento. Você não quer nem mais trabalhar. Porque você foi rejeitada. A Val tá colocando aqui. Você fica isolada no banco dessa igreja. O que que eu falo pras pessoas que agora estão passando por essa rejeição? Aqui, especificamente, vocês estão escrevendo aí na igreja. Às vezes a gente fala assim, larga a igreja, sai! Não sei. Pergunta pro Espírito Santo. Porque o que que tá acontecendo agora? Agora tá acontecendo... E aí eu vou entrar no aspecto espiritual. Eu precisei falar o aspecto psicológico. Porque o medo... E depois eu vou ter que fazer várias aulas aqui. Dri, me ajuda! Porque a gente tem que entrar no medo. No medo na psicologia. E no medo espiritualmente. Porque na psicologia ele é uma emoção. Ele é um mecanismo de defesa. Na Bíblia ele é um espírito. E aí? Como é que a gente lida com isso? Então, Aqui, depois a gente vai entrar nesse assunto de O púlpito é lugar santo. Mas se as pessoas são pecadoras, né, amada? Como é que a gente pode... O que eu já atendi de mulheres, amada. Pastoras e mulheres de pastores. No Brasil, nos Estados Unidos. Que a última coisa que essas pessoas eram, eram santas. Elas estão arrebentando aí de seguidores. Não só na internet, não. É muito difícil pro homem e a mulher se colocar no lugar de Deus. Tá? Muito difícil. E se você concorda com essa filosofia e vai numa igreja que concorda, você fica em paz. Mas... É muito difícil separar e falar Essas pessoas que estão no púlpito não são pecadoras. Essas são... Isso aí é ocupar o lugar de Deus. Quando a gente ocupa o lugar de Deus, a gente entra numa idolatria pessoal. Eu não vou lá. Eu não vou lá. Eu não me coloco no lugar de Deus. Da minha boca, nunca uma pessoa vai ouvir o meu pecado é menor que o teu. Essa pessoa pode estar no púlpito, a outra não. Mas respeito e se você sentir paz é porque Deus quer que você fique num lugar assim. Então você tem que respeitar. Tem caminhos, tem momentos, tem seasons. Deus encontra a gente onde a gente tá. Então assim, quem sou eu pra falar? Mas o mundo está separado porque nós estamos cada vez sentindo mais rejeitados e com essa rejeição você fica vulnerável à escravidão. E Deus hoje te convida pra começar uma revolução. A revolução onde você vai abraçar a missão de Cristo que veio pra expandir o coração do homem. Veio pra expandir e mostrar que nos olhos de Deus não existe homem e mulher. Não existe livre ou escravo. Não existe gentil ou judeus. Nós somos todos um em Cristo. O convite dele agora mais do que nunca é de vozes revolucionárias que vão trazer união. Mas pra você ser essa voz você precisa se libertar da rejeição. Você precisa entender que tudo e todos aqueles que quiseram se separar do amor de Deus estavam mentindo pra você. Não por maldade. talvez eles também acreditam assim. E eles também põem muitas condições. Aí a pessoa fala mas como é isso, Cris? A pessoa faz o que quer e Deus a ama. Aí os pecadores vai aumentar. O convite de Cristo é um dos terapeutas é o terapeuta mais poderoso do mundo. É lindo. Porque quando você vê ele ama você primeiro. e você recebe o amor dele e por você receber o amor dele a última coisa que você quer é magoar ele. Eu jamais quero magoar as pessoas que me amam. Eu jamais quero magoar as pessoas que me dão amor. Agora, se eu não quero magoar você porque eu tenho medo de ser condenada por você eu não estou fazendo algo porque eu mudei. muitas pessoas seguem até a Bíblia por medo mas o convite de Cristo é você se tornar uma nova criatura. É o pecado não ter mais ação em você porque você não é mais aquela pessoa. O que é o arrependimento? O arrependimento é você olhar quem você foi e falar nossa, eu sou muito mais que isso. Eu sou muito mais Cristo do que isso. e aí você se renova. Para Cristo só de você pensar você já pecou. Então aquelas pessoas que ficam reprimindo mas pensando para Cristo você está pecando. O que é o pecado? Você está fora do alvo que é se conectar com Deus. Se tornar cada vez mais a imagem e semelhança de Deus. Voltar para a casa do reino e estabelecer o reino dos céus na terra. Mas quando você é rejeitado você se sente um mendigo emocional. E mendigo não reina. Deus que é príncipe e princesas. Você tem que saber a sua autoridade. E o mundo tenta tirar essa sua autoridade. Eu vou terminar entrando no aspecto espiritual. Eu perguntei muito a Deus o que está acontecendo o que está acontecendo o que está acontecendo. E eu senti muito forte essa resposta eu vou passar para você e vocês confirmam. Nós estamos entrando espiritualmente nesse exato momento para as pessoas que começaram o ano e não estão compreendendo o que está acontecendo. E depois eu vou terminar porque se libertar da rejeição é fundamental. Nós estamos entrando no momento da promessa do Espírito Santo. E eu aconselho vocês que seguem a lerem atos novamente. Eu sinto que nós estamos nesse momento naqueles 40 dias o momento de atos naqueles 40 dias presta atenção que eu tenho certeza que isso vai libertar muitas pessoas que estão sentindo paradas que a coisa não está andando espiritualmente nós estamos naqueles 40 dias após a morte e a ressurreição de Cristo. Então em atos fala assim durante os 40 dias após o seu sofrimento e morte Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que Deus estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Presta atenção eu sinto que cada um de nós porque nós somos a igreja eu sinto que a igreja física eu sinto que estabelecimentos profissionais nós estamos sendo convidados nesse momento a entrar no momento atos nós estamos naqueles 40 dias onde nós estamos sendo chamados a compreender que Deus está vivo a compreender que ele ainda existe mesmo com o mundo do jeito que está aqueles que declararem compreenderem viverem Deus ainda está vivo e ele está aqui comigo e olha que interessante olha o que ele fala o pai em atos 2 ele fala assim um dos discípulos perguntam senhor será este o momento de restaurar o reino ele fala assim Cristo responde o pai já determinou o tempo e ocasião para que isso aconteça não cabe a você saber vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minha testemunha em toda parte escuta o que eu estou te falando essa mensagem não é para todo mundo quem não é seguidor de Cristo agora vai falar que escondido descer usa aquilo que você consegue compreender mas alguns de vocês que estão me ouvindo as coisas ainda não aconteceram a coisa não está andando presta atenção do jeito que você imaginava você está desesperada com essa pandemia com essa variante Deus fala eu não te dei espírito do medo mas espírito de força de como é que é em português espírito de amor e de eu te dei espírito de amor e de mentição tá eu estou lendo atos 1 e 2 agora você está sendo chamada agora para ficar assim como os discípulos aqueles 40 dias se conectando com Deus e eu sei que você agora está falando ah eu estava mesmo pensando isso Deus já está te falando não é hora de ficar ligando para ninguém eita não é hora de você ficar achando que você tinha que estar fazendo isso na internet que você tinha que estar fazendo aquilo ligando para essa pessoa fazendo isso na sua igreja não agora são 40 dias onde o espírito santo de Deus vai te te preparar te preparar do poder de Deus tem coisas que estão te incomodando no seu trabalho na tua igreja você fala isso não está certo Deus fala não está certo está errado e eu te coloquei para mudar isso mas eu vou te capacitar mesmo você se sentindo incapacitada ou nós estamos entrando no momento atos da humanidade onde nós precisamos nos preparar do poder de Deus nos preparar com a estratégia de Deus para tanto que a palavra caminho quando você lê a bíblia a palavra eu sou o caminho quando Jesus fala eu sou o caminho a vida é verdade a palavra caminho quando você vê na bíblia ela é sempre usada como forma de estratégia de guerra eu vou te mostrar o caminho vai pega o seu povo eu vou te mostrar o caminho hoje mais do que nunca eu sinto Cristo fala eu sou o caminho ele tem a estratégia para a gente vencer o medo ele tem a estratégia para a gente vencer as dúvidas as mentiras e Deus vai usar você de forma revolucionária o seu trabalho não vai ser mais o mesmo eu amo ter vocês aqui na internet mas Deus já pediu eu quero que levanta a mão Deus pediu para alguém aqui parar a internet por causa de um mês e você não parou escuta Deus está pedindo para você ficar 40 dias e ele fala é agora que o reino dos céus vai ser estabelecido e aí você pergunta é agora que o meu trabalho vai bombar é agora que as coisas vão acontecer é agora e o que que Cristo responde para alguns de vocês assim como ele respondeu para os discípulos ele fala o pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça não cabe a vocês saberem o futuro nunca soube ao homem saber o futuro você precisa agora entrar no momento da espera de Deus te usar de forma sobrenatural de se capacitar olha aí várias pessoas levantando a mão que Deus pediu para você fazer uma abstinência da internet porque ele precisa esvaziar o seu budget o nosso budget cerebral está estafado tá isso é pesquisa científica as pessoas estão recebendo mais do que elas conseguem aplicar está gerando uma estafa mental e com isso vocês estão muito perdidos não sabendo o que fazer distraindo Deus está pedindo esvaziamento para que o poder dele entre para que o renovo dele entre tem pessoas que estão até falando eu vou largar minha igreja a Cris está certa é muito preconceito tem pessoas que Deus está falando não larga a tua igreja revolucione a sua igreja porque a igreja ela vai ser fundamental agora a igreja ela precisa se fortalecer se libertar e mais quando eu estava orando o Espírito Santo falava líderes religiosos Deus já gritou para você se aposentar só que a sua rejeição de infância que fez você se sentir valorizado quando você se tornou um pastor um líder uma líder uma líder está fazendo você se apegar a um trono que Deus quer te aposentar e colocar o que? novas vozes que já estão dentro da tua igreja que sabe comunicar a igreja não está sabendo se comunicar muitas delas com essa nova geração você fica falando eu recebi isso de uma mãe que ela eu não consigo conversar com a minha filha eu não consigo conversar com a minha filha e a filha ficou super amiga de uma menina que é homoafetiva e está trazendo a menina na igreja e é amiga da menina é amiga mesmo e a mãe fala as pessoas acham que elas têm um caso eu estou sendo rejeitada porque se eu sou expulsa da tribo mesmo a tribo estando errada eu vou sentir essa dor e eu falei mãe essa é a minha amiga que mais me ajudou na escola essa é a amiga mais ela é um amor e a mãe falando mas é o demônio é aquilo a filha se afastou da igreja mas não é que ela se afastou da igreja ela teve uma mãe muito querida líderes religiosos que não estão sabendo conversar com essa nova geração que está vendo uma menina linda com o coração lindo de Cristo ajudando ela só que porque a menina é homoafetiva a igreja fala que é o demônio ela fala como é que o demônio pode fazer isso comigo me ajudar tanto ter tanto amor por mim gente e a igreja vai ser o exército depois vou falar uma mensagem na verdade eu fiz parte participei de um congresso agora nos Estados Unidos foram oito profetas e dois anos atrás eu fiz parte também eu era a única da América Latina do que ia acontecer e das coisas e mais do que nunca gente mais do que nunca a igreja precisa se preparar para curar para curar a mente para curar o coração para se tornarem os médicos espirituais das pessoas mas para isso você precisa capacitar o povo da igreja com o poder sobrenatural de Cristo a igreja vai ter que expandir o que ela está fazendo nem sei porque eu estou falando isso é muito legal as músicas é muito legal a banda o pastor moderno falando isso é ótimo e tem que continuar porque toca o coração de pessoas que jamais seriam tocadas mas ela precisa expandir os departamentos dela e o departamento que mais precisa expandir dentro das igrejas é o departamento de guerra de guerra espiritual terapeutas também vocês estão percebendo que terapia cognitiva está tendo limite agora desculpa Beck amo você amo a sua pesquisa aplico mas tem guerras espirituais que as pessoas estão passando que nenhum terapeuta pode entrar os terapeutas tem que se equipar e tem que entender que existe um mundo espiritual aqui falou a igreja precisa sair das quatro paredes a Cindy Trim ela fala uma coisa linda você só consegue ver a maturidade de uma igreja pelo quanto ela atua fora dela né porque senão é aquilo que eu te falei da cultura tribal a igreja a igreja que divide as pessoas ela não vai se sustentar nos próximos três anos vocês vão ver muita gente caindo líderes caindo líderes que vocês admiravam porque estão negando o que o Espírito Santo já está falando para eles e líderes que não querem sair do seu trono vão ser derrubados se não saírem tá derrubado por eles mesmos não por Deus por eles mesmos pelo próprio orgulho deles porque tem muita gente nova, forte que Deus quer usar agora para essa geração e estão tendo a boca travada nas igrejas por puro ego e por rejeição e não é uma maldade as pessoas encontram gente eu vou falar uma coisa aqui que eu nunca falei a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que vem curar nossa rejeição porque aliviar nossa rejeição porque a rejeição não tem que ser aliviada ela tem que ser curada através do amor de Cristo amor de Deus quando eu sei que eu sou amada por Deus amor não me importa o que você pensa de mim nada o criador do céu e da terra me escolheu antes de eu nascer ele me teceu dentro do ventre da minha mãe ele falou que eu sou wonderfully and beautifully made que eu sou maravilhosamente bem feita ele olhou pra mim e falou o que eu fiz é bom absolutamente nada que você falar de mim que é contrário disso eu vou acreditar não vai me abalar porque eu sei que você é uma mentirosa você é um mentiroso você quer me controlar você quer me escravidar mas você não escraviza quem não tem espírito de rejeição sabe por quê porque a gente não liga pra esse mundo pra ser aceita pelo mundo escuta o que eu tô te falando Deus tá chamando você pra se libertar dessa rejeição sua mãe nunca vai te ver do jeito que você quer aquelas suas amigas nunca vão sabe por quê porque elas não sabem elas não podem ninguém dá aquilo que eles não têm Deus tá te chamando pra uma entrega total recebeu o louco amor dele é louco e essas pessoas que sentem esse amor sobrenatural de Cristo é as que vão ser erguidas agora pra trazer a revolução da união foi doido hoje se liberta dessa rejeição pra você fazer parte dessa revolução e essa rejeição só vai ser libertada através do amor de Cristo recebe esse amor sobrenatural e levanta a tua cabeça porque vozes revolucionárias precisam abrir a boca lindo o que você falou o amor me amou é isso mesmo passe essa live passe essa live nós estamos entrando no momento Atos momento Atos da nossa vida espiritual não é pra você tá andando não é pra você espera Deus vai te capacitar vai te renovar tá bom? receba o louco amor de Deus e compartilha essa mensagem com quem você sentiu no coração tá bom? Deus tá iniciando uma nova revolução e ele precisa que você se liberte do medo da rejeição porque ela te coloca numa prisão não apenas social mas política intelectual espiritual tá bom? levanta a tua cabeça guerreiras Deus Deus tá com você Deus tá vivo Cristo falou isso em Atos eu acho lindo ele se apresentou muitas provas claras que ele estava vivo e falou do reino de Deus eu não sei quem você é mas Cristo quer mostrar pra você que ele tá vivo mesmo apesar de tudo ele tá vivo ele vai te mostrar como estabelecer o reino dos céus seja no seu casamento seja na sua saúde tem gente que Deus tá pedindo um clamor pra você cuidar da sua saúde nesses 40 dias pergunta eis-me aqui Deus o que você quer? que reino dos céus você quer estabelecer na minha vida? é na minha mente? é na minha saúde? é no meu casamento? é na minha igreja? é sair da minha igreja e começar uma nova revolução? é no meu trabalho? com os meus o que é que é preciso renovar? o que eu tenho que esperar? me capacita do teu poder depois desses 40 dias você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida essa mensagem não é pra todo mundo você não tá atrasada não é que as coisas não tão andando Deus tá te parando pra te capacitar do poder do Espírito Santo e te mostrar exatamente o que Ele quer que você faça porque o mundo precisa da sua ajuda tá bom? receba o louco amor de Deus tchau tchau tchau